Olá, pessoal! Hoje trago uma notícia importante para os usuários do Google Chrome. Se você é usuário de algumas extensões específicas, é melhor removê-las agora mesmo. Recentemente, mais de duas dezenas de extensões maliciosas foram descobertas e removidas pelo Google da Chrome Web Store. Essas extensões foram instaladas por mais de 75 milhões de usuários do Chrome, o que significa que é crucial removê-las dos navegadores. Quem detectou essas extensões maliciosas foi Vladimir Palin, que publicou informações detalhadas sobre elas em seu blog chamado Valmost Secure. Palin relatou um total de 34 extensões maliciosas para o Google, mas infelizmente, o Google não removeu todas imediatamente. Foi somente após a empresa de segurança Avast confirmar as descobertas de Palin que o Google tomou medidas e removeu as extensões listadas pela Avast da Chrome Web Store. No entanto, Palin destacou que essas não eram todas as extensões maliciosas. Um total de oito extensões não foram removidas pelo Google, pois foram adicionadas posteriormente por Palin e, portanto, não estavam incluídas na lista da Avast. É importante ressaltar que várias dessas extensões possuíam milhões de usuários. A extensão Autosk para o YouTube liderava a lista, com mais de 9 milhões de usuários ativos semanalmente. O Google até destacava muitas dessas extensões na Chrome Web Store, o que aumentava ainda mais a sua popularidade e instalação por uma grande base de usuários. Aqui está a lista das extensões maliciosas. Autosk for YouTube Soldobost Crystal AD Block Brice VPN Clipboard Alper Maxi Refresher Quick Translation Eazivio Reader View PDF Toolbox Epsilon AD Bloquer Craft Cursors Alpha Bloquer AD Bloquer Zoom Plus Base Image Downloader Cliques Fan Cursors Cursor A Custom Cursor Amazing Dark Mode Maximum Color Changer for YouTube Avesome Auto Refresh Venus Adlock Adlock Dragon Reader Mode Volume Frenzy Image Download Center Font Customizer Easy Wanguindo Closed Tabs Screen Screen Recorder One Cleaner Repiat Button Leap Video Downloader Tap Image Downloader Speed Video Speed Controller Hyper Volume Light Picture in Picture Se você possui alguma dessas extensões instaladas no seu navegador, a recomendação é que você as desinstale agora mesmo. Essas extensões representam uma ameaça à segurança dos seus dados e à integridade do seu computador. Fique atento às atualizações e certifique-se de utilizar extensões confiáveis e de fontes seguras. Sua segurança online é fundamental. Se você gostou desse vídeo e quer ficar por dentro de mais notícias e dicas sobre tecnologia, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Sua interação é muito importante para nós. Agradeço por assistir e até a próxima!